Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e antes de qualquer coisa, dessa vez esse antes de qualquer coisa não é pra pedir pra se inscrever nem nada, é só pra falar que esse vídeo vai ser polêmico, então vai ter discussão nos comentários muito provavelmente, só que eu acho que a maioria deve concordar comigo, mas enfim, a gente vai descobrir isso nos comentários, agora sim, antes, clica no inscreva-se, ativa o sininho e não esquece de conferir o comentário fixado que eu vou deixar pra quem tem interesse em ganhar dinheiro pela internet, muita gente veio conversar comigo no Instagram inclusive sobre isso, então se você tem interesse, acessa o link aí que é muito interessante, beleza? Então vamos lá, a notícia é sobre a Amanda Nunes, que a gente tá falando dela toda hora aqui e dessa vez saiu um vídeo dela dando uma entrevista pro site gringo TMZ e ela disse quando perguntaram pra ela se ela se achava a melhor lutadora feminina e aí, claro, a resposta a gente já sabe, porque a gente discutiu muito isso aí recentemente, todo mundo falando sobre isso, ela disse que sim, só que depois disso a coisa ficou um pouco mais complicada, pelo menos na minha opinião, ela disse que ela é a melhor da história, incluindo homens, ela é a melhor da história no geral e aí eu ouvi ela falando isso e falei, não, vou ter que gravar um vídeo falando sobre isso, por quê? Porque eu não concordo, não concordo nem um pouco e inclusive eu não sei qual seria o critério. Primeiro, pra começar, pra ser o maior da história é uma coisa totalmente subjetiva, então ela pode achar, sei lá, o porquê, mas assim, eu como gosto de trazer aqui pra vocês números, então geralmente eu vou olhar os números, os fatos, o porquê, então a única coisa que ela pode considerar aí é justamente a relevância dos nomes que ela venceu, mas mesmo assim eu também não concordo, beleza, tem a Chrissy Borg, isso não tem nem como discutir, é a maior vitória da carreira dela, realmente é uma atleta sensacional, pra mim é a melhor da história, a Chrissy Borg, então ela realmente venceu um nome muito relevante, venceu a Ronda Rousey, mas até aí a própria Holly Holm também tinha vencido e isso não tornou a Holly Holm a maior da história, a Holly Holm também já teria derrotas, mas a Amanda também já tem derrotas, a Amanda venceu a Missha Tate, mas até aí a Missha Tate, comparando com os homens, lembrando que tem essa comparação, então comparando com os homens tem muitos outros atletas que venceram nomes mais relevantes que Missha Tate, Ronda Rousey e alguns outros nomes, a Chrissy Borg eu realmente não incluo nisso, porque a Chrissy Borg eu acho sim que é um nome extremamente relevante. Mas enfim, vamos a alguns fatos, alguns números, que aí sim eu fundamento a minha opinião em cima desses números, desses fatos, não é minha vontade, né? Então, a Amanda Nunes tem 21 lutas, 17 vitórias e 4 derrotas. Das 17 vitórias ela venceu 12 por nocaute, então ela realmente nocauteia demais, 3 finalizações e 2 decisões e ela já perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão, então ela já perdeu nas 3 vias, já foi nocauteada 2 vezes, já foi finalizada e também já perdeu na decisão. A Amanda Nunes tem um cartel relativamente curto comparando com alguns outros atletas, né? E aí eu separei 3 atletas homens pra comparar. E assim, vocês deixem nos comentários as opiniões de vocês, eu simplesmente elenquei 3 nomes que eu acho que estão entre os maiores da história pra ler algumas coisinhas aqui, né? Então, eu separei Anderson Silva, Dimitrius Johnson e John Jones. Tem vários outros nomes que eu poderia colocar aqui, que até nos números eu acharia que seriam melhores do que a Amanda, né? E lembrando, esses números que eu vou falar aqui são de vitórias, de defesas de cinturão, esse tipo de coisa. Se for pra comparar na luta em si, golpes conectados, precisão dos golpes, defesa, taxa de quedas, defesa de quedas, esse tipo de coisa, eu já comparei recentemente antes da luta da Ciborgue com a Amanda e vocês viram que a Ciborgue é melhor em tudo. Então, nos números, dentro do octógono, na luta, isso lembrando, são fatos, não tem subjetividade, são os números ali. Nos números a Ciborgue é melhor do que a Amanda Nunes, beleza, luta é luta, então tem as variáveis, tem a estratégia e tal, e não tô colocando isso, tô colocando só os números ali. Então, nos números, na luta, a Ciborgue já teria vantagem, né? E aí falando de cartel, de bônus, etc, pra começar, a Amanda Nunes tem 4 bônus que ela já recebeu aí na história do UFC, na carreira dela no UFC, os 4 são de performance, ela nunca recebeu um bônus de luta da noite, na antepenúltima não, na primeira luta com a Valentina, é mais fácil de explicar assim, na primeira luta com a Valentina Shevchenko, ela venceu por decisão unânime, foi uma luta de 3 rounds, ela não era campeã ainda, realmente pra mim foi um dos nomes mais relevantes que ela venceu, realmente a Valentina é um nome muito bom, só que aí na segunda luta ela acabou vencendo por decisão dividida, né? E metade dos sites das opiniões especializadas, dos sites especializados, inclusive eu, que não sou especializado, mas eu também concordei com eles, viram vitória da Valentina, então é um nome aí que teria que ter uma revanche, né? E mais uma coisa também, na penúltima luta ela venceu a Raquel Pennington só no quinto round, eu não acho que a Raquel Pennington está no nível da Valentina, nem da Ciborgue, até no nível da Ronda Rouse também acho que não, e nem da Misha Tate, né? Então assim, é um nome que não é tão relevante assim e a Amanda precisou de 5 rounds, então se for usar esse argumento da dominância, ela realmente foi dominante, venceu muito pouco tempo a Ciborgue, a Ronda, a própria Misha Tate, juntando aí praticamente um round só de luta, só que aí quando pegou a Raquel Pennington também demorou aí 5 rounds, né? Mas enfim, isso que tem pra comentar aqui a derrota pra Cat Desengano, que ela realmente tomou um atraso muito grande, tem as outras derrotas, mas enfim, vamos focar agora do outro lado, né? Senão vai parecer só que eu tô criticando a Amanda o tempo inteiro e não é isso, eu acho ela sim uma das maiores da história, do feminino eu acho ela a segunda maior aí, é bastante próximo da Ciborgue, mas eu não acho que passou, só que comparando com os homens realmente ficou um pouco ridícula a comparação aí no meu ponto de vista, né? Então vamos começar com o Anderson Silva, pra não ficar muito longo o vídeo eu vou tentar dar uma resumida. Então, o Anderson Silva tem simplesmente aí 10 defesas de cinturão, um pouco mais que a Amanda Nunes, né? A Amanda Nunes defendeu o cinturão, pesa o galo dela 3 vezes, tem 7 defesas de diferença e lembrando, defesa de cinturão você tá pegando geralmente ali o top 1, o top 2, o top 3 da categoria, então a gente tem que contabilizar isso, pelo menos na minha opinião, né? Bônus de luta da noite, 4 vezes, ele venceu, ele recebeu o bônus por nocaute da noite 7 vezes, ele recebeu o bônus por finalização da noite 2 vezes, ele tem o maior reinado aí no UFC, né? Ele ficou mais tempo com o cinturão na história do UFC, ele ficou 2.457 dias com o cinturão, ele tem a maior sequência de vitórias na história do UFC, são 16 vitórias seguidas, ele tem a maior quantidade de finalizações no peso médio da história, né? Finalizações, ou seja, nocautes e finalizações, né? Contando que não foi pra decisão, então ele tem 11 vitórias dessa forma. Ele tem o maior número de finalizações em lutas por cinturão no UFC, né? Em disputas de título, então, ou nocaute ou finalização em disputas de cinturão, ele venceu dessa forma 9 vezes. Ele tem o maior número de knockdowns na história do UFC, ele tem 17 knockdowns. Ele tem o maior número de knockdowns em disputas de cinturão, ele tem 10 knockdowns em disputas de cinturão. Ele venceu, ele recebeu, na verdade, 7 prêmios, né? De knockdowns da noite, então, ele encara aí 7 knockdowns que ele aplicou e em cada ano, né? Quando tem as premiações, ele venceu 7 vezes. Ele tem o maior número de knockdowns em disputas de cinturão da história, ele tem 7 knockdowns em disputas de cinturão e ele tem aí também o maior número de vitórias na categoria peso médio na história do UFC, que são 13. Isso são algumas das coisas aqui que tem do Anderson Silva. Tem aqui uma série de bônus que ele recebeu, então ele recebeu o prêmio de lutador do ano, ele recebeu o prêmio de luta do ano contra o Chael Sonnen em 2010, em 2011 ele recebeu o bônus também por luta da noite, então, contra o Belfort, né? Então, assim, tem uma série de prêmios aqui, é que é tão grande, tem tanta coisa escrita aqui que eu vou ficar aqui muito tempo, né? Então, isso é a parte do Anderson Silva. Então, beleza, dá pra contar aqui, ah, mas ele tem 8 derrotas no cartel, beleza? Ele tem 8 derrotas, a Amanda tem 4, só que o Anderson Silva tem 34 vitórias, né? Então, a gente tem que tentar adequar aí pra medir uma coisa com a outra, né? Só que aí a gente pode pegar também, no caso de relevância, de nomes que venceu, já que a Amanda venceu nomes fortes, a gente tem o Anderson Silva vencendo o Vitor Belfort, que é um dos maiores nomes também que a gente tem, né? Não sei se todo mundo concorda, mas pra mim é um dos maiores nomes que a gente tem na história do esporte, então, ele venceu o Vitor Belfort, ele venceu o Dan Henderson, ele venceu o Rick Franklin duas vezes, que era um dos maiores nomes também que a gente tinha. Ele venceu, enfim, o cartel dele é tão grande também que eu posso ficar aqui o dia inteiro, né? Tem muitos fatos aqui que se a gente for falar só do Anderson, a gente vai ficar muito tempo, né? Então, vamos pro próximo, que temos aqui o Dimitris Johnson. O Dimitris Johnson é o cara que tem o recorde de defesas de cinturão, né? Então, ele é o cara que mais defendeu o cinturão, ele quebrou o recorde do Anderson Silva, então, ele realmente conseguiu defender o cinturão 11 vezes. O Dimitris Johnson recebeu 3 vezes o bônus por luta da noite, ele recebeu 4 vezes o prêmio por performance da noite, ele recebeu um prêmio também de finalização da noite e ele recebeu também um de nocaute da noite, né? Esses bônus foram mudando um pouco de nome, né? No decorrer do tempo aí, mas esses são todos os bônus que ele recebeu. Ele tem o maior número de vitórias na história do Peso Mosca, né? Ele tem 13 vitórias aí na categoria, inclusive essa é a maior sequência também da história dessa categoria, que são 13, então 13 vitórias aí em sequência, né? E aí também entra aí aqui na lista dos prêmios que ele já recebeu, de luta do ano, de finalização do ano, então também tem um monte aqui de destaques para as vitórias que ele teve, né? Então, eu acredito aí que uma coisa muito forte para ser o melhor da história, para ser indicado, principalmente aí a quantidade de defesas, né? Que você conseguiu fazer, porque você tem que manter uma constância muito boa, então realmente é complicado. Muita gente vai falar, ah, mas ele é campeão Peso Mosca, alguns nomes não sei o quê, então, assim, tem muitos nomes que para mim são relevantes nessa categoria Peso Mosca, né? Tem o Wilson Reis, que é um nome bastante forte, ele venceu o próprio Henrique Serrudo antes de acabar perdendo depois, que é um campeão olímpico, que é um cara muito bom, que no fim acabou virando campeão, né? Então, dá para ver como o cara é relevante. John Dodson também é um cara muito bom, Joseph Benavides também é um cara muito bom, enfim, tem vários nomes aqui. E vamos agora para o John Jones. John Jones também tem alguns números aí que elencam, inclusive, muita gente acha, inclusive das opiniões especializadas, acham o John Jones o maior da história, né? Por enquanto, então, claro, ele está lutando, pode ser aí que ele tenha alguma derrota e tal, que não considerem mais, mas muita gente, eu acho que, inclusive, eu acho que a maioria das pessoas, pelas votações que eu acompanho aqui, que eu faço aqui também no canal e que eu leio nos sites, acho que a maioria acha aí o John Jones o maior da história, né? Peso por peso. Inclusive, ele está atrás do Cormier, mas quando a gente comentou disso aqui, muita gente já falou o contrário, que acha realmente o John Jones, já que ele venceu, inclusive, o próprio Cormier, né? Então, falando sobre John Jones, temos aqui também alguns números, né? Então, ele venceu quatro vezes também, assim como, se não me engano, o Dmitry Johnson, quatro vezes o prêmio aí de luta da noite. Então, ele teve luta da noite contra o Rampage, contra o Lyoto Machida, contra o Alexandre Gustafsson e contra o Cormier. Então, olha o nível dos caras que ele venceu aí e, inclusive, ganhou bônus de luta da noite, né? Ele também tem bônus de nocaute da noite contra o Brandon Vera. Ele tem dois bônus também por finalização da noite, um contra o Ryan Bader e outro contra o Belfort, os nomes aqui que ele recebeu bônus, né? E ele tem bônus também de performance em cima de ninguém menos que Daniel Cormier, que atualmente é considerado aí no ranking do UFC o maior peso por peso atualmente, né? Ia falar da história, mas não é atualmente, né? Temos também aqui, continuando, né? A maior sequência de vitórias na categoria meio pesado, né? São 13 vitórias. E aí, quanto mais pesado, fica mais difícil de se manter nessa sequência, principalmente no peso pesado, né? Por isso que a gente não vê o peso pesado com tantas defesas de cinturão, esse tipo de coisa. Temos também aqui a maior quantidade de defesas de cinturão na história da categoria meio pesado, então ele defendeu oito vezes o cinturão nessa categoria, que também é relativamente mais aí, né? Do que a Amanda Nunes, que fez apenas as três defesas ali de cinturão. Temos também, continuando aqui nos números do John Jones, a maior quantidade de vitórias por finalização, né? Então, ele tem cinco vitórias aí na divisão, né? Na divisão meio pesado, então ele também tem esse número expressivo. E ele também tem a maior quantidade de vitórias aí nessa categoria, né? Então, ele tem aí 16 vitórias no total. Não em sequência, né? Mas ele tem 16 vitórias no total. E, inclusive, aí, mais um dado que a gente tem aqui é que ele foi o campeão mais jovem da história do UFC. Isso é um pouco polêmico, porque tem gente que diz que é o Belfort, que contaria, né? Na época do Belfort, mas oficial que a gente tem aqui é a do John Jones. Com apenas 23 anos, ele foi campeão já meio pesado, né? E aí, pra falar aqui sobre os bônus, os prêmios que ele recebeu também tem uma infinidade, né? Então, tem o lutador do ano. O John Jones foi o lutador do ano em 2011, 2012. Ele recebeu também o bônus em 2013 pela luta contra o Alexander Gustafsson. Esse bônus de luta do ano contra o Gustafsson ele recebeu, inclusive, em vários sites especializados. Tem uma lista gigantesca aqui. Então, a gente tem aí o John Jones, né? Que só tem uma derrota na carreira. E, inclusive, essa derrota foi por desqualificação. Então, na verdade, o John Jones nunca perdeu ali dentro, né? Então, também é um nome aqui que, comparando com a Amanda, destoa bastante, né? E aí, só de bônus pra gente comparar, na minha opinião, tem o próprio Khabib Nurmagomedov, que não tem uma derrota sequer, nem por desqualificação. E ele, na carreira inteira, perdeu apenas um round. E aí, o Khabib, a gente também pode colocar os nomes relevantes que ele venceu. Ele já venceu, por exemplo, o próprio Conor McGregor, que também é um cara bastante expressivo. Não sei se dá pra colocar ele aqui, necessariamente, nesses nomes, pra comparar com a Amanda. Mas também é um cara que fez história, que também teve os dois cinturões, como a Amanda teve, etc. Então, enfim, esse vídeo acaba ficando um pouco grande, né? Tem muita coisa pra falar. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, né? Eu expus aqui alguns fatos e dei minha opinião. Eu não concordo que ela é a maior da história, incluindo os homens. E também não concordo que ela é a maior da história, incluindo as mulheres. Mas incluindo as mulheres é bastante discutível. Eu aceito completamente essa discussão. Eu não acho que é um absurdo acharem ela a maior da história entre as mulheres, né? Então eu acho que é totalmente discutível. Mas incluindo os homens, eu sim acho que é um absurdo. E então eu expus aqui alguns lutadores, mas como eu disse, tem uma infinidade. Só que não dá pra fazer meia hora de vídeo falando, né? Senão fica muito chato. Então é isso. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever, conferir o link, tudo aquilo que vocês já sabem. É nóis. Valeu. Falou! Falou!